Tinha um fazendeiro que tinha uma mulher tão gostosa, tão gostosa, tão gostosa, só que os grados dele morreram tudo. Tava morrendo, ensinaram que tinha um pai de santo que curava, ele pegou e levou a mulher. O pai de santo olhou pra mulher do cara e ficou louco, olha, eu cujo teu gado, mas essa mulher vai ter que ficar sentada aqui no quarto escuro comigo. Mas não foi, ela questionou, ela não quis ir, mas o marido foi, eu fico aqui atrás da porta, se ele quiser te engraçar contigo, arrebenta a porta e acaba. Aí ela foi, chegou lá e pegou o pepino, vou passar o pepino no teu pezinho, pra salvar o boi gemelhinho. Vou passar o pepino na canela, pra salvar a vaca amarela. Vou passar o pepino no joelho, pra salvar o boi vermelho. Vou passar o pepino na coxa, pra salvar a boca moxa. Vou passar o pepino na virilha, pra salvar a vaca novilha. Aí o marido atrás, epa de santo, a vaca preta e o boi zerbu, pode deixar morrer.